Olá, eu sou Corato, eu sou moradora do Rio de Janeiro, sou ativista e militante no combate ao racismo, sou professora da Faculdade de Serviço Social da UERJ, sou sambista e compositora da Escola de Samba Império Serrano. E a convite da Fundação Perseu Abramo, hoje eu vim compartilhar com vocês, dialogar um pouco sobre as contribuições da obra de Marx no Brasil. Como sou pesquisadora das relações raciais, então o foco da minha análise vai ser nesse campo das relações raciais, então como o pensamento marxista tem elaborado as relações raciais do ponto de vista crítico. Primeiro quero dizer que abordar esse tema das contribuições do pensamento de Marx no Brasil é um tema espinhoso, espinhoso muito porque boa parte dos pensadores, das ideias pensadoras, sobretudo pensadores, né, marxista no Brasil, buscar identificar a similaridade da realidade brasileira com a Europa. E por esse objetivo, nem sempre consciente, consciente no sentido de queremos identificar a Europa, mas no sentido de que quando se teve uma teoria a respeito das lutas de classes na Europa, na medida que o Brasil se aproximou, e aí foi na década de 1930, alguns pensadores identificaram essa similaridade e boa parte desses pensadores vão entender. Bom, então a história do Brasil começou ali, né, final do século XIX, início do século XX. E aí eu parto, né, de uma ideia crítica a respeito dessa leitura, e aí muito fundamentada no pensamento do Clóvis Moura, que foi um sociólogo brasileiro, e um argumento que me convenceu a não estudar o Brasil, né, a partir de 1889, da Primeira República, foi de que não é possível a gente acreditar que durante quase 400 anos, né, de 1500 a 1888 não houve nenhuma alteração profunda nas relações sociais no Brasil. Então, diante disso, né, dessa questão posta pelo Clóvis Moura, eu resolvi, né, estudar um pouco mais a formação social brasileira, considerando as relações raciais como determinantes para a gente entender o Brasil. E, para falar do pensamento, das contribuições do pensamento marxista, é importante a gente saber, né, pode ser que quem esteja me assistindo não saiba quem foi Karl Marx. Então, Marx, ele foi um pensador que nasceu na Prússia, ainda não era Alemanha unificada, né, em 1818, morreu em 1883, 12 anos depois da unificação do Estado alemão, que foi em 1871, e foi um pensador que buscou analisar a anatomia da sociabilidade burguesa. Teve como um grande companheiro Engels, né, Friedrich Engels, foi um companheiro de lutas, de elaborações teóricas, foi casado com a Genin, e Marx estava ali preocupado a compreender a anatomia da sociedade burguesa, porque mais do que compreender, Marx queria transformar essa ordem de coisas. E aí, ao analisar de forma crítica, qual que era a sistemática de estudo de Marx? Ele lia os grandes pensadores de sua época e tecia duras críticas. Então, quando Marx vai, né, quando ele publicou o livro Crítica da Filosofia e do Direito de Hegel, ele leu de forma bastante crítica as elaborações hegelianas, teceu críticas muito duras também. E assim ele fazia, fez com os economistas clássicos, e muito na busca de compreender, né, essas profundas mudanças que a burguesia produziu no modo da gente viver em sociedade. E por isso que Marx vai dizer, né, que a burguesia, ela foi muito revolucionária, porque ela alterou por completo a forma de viver em sociedade. Lenin, estudando Marx, e Lenin foi um dos grandes, uma das grandes referências da Revolução Russa, né, de 1917, estudando Marx, ele diz o seguinte, Marx teve três fontes, né, que, de pesquisa para suas elaborações. Então, Marx estava olhando a economia inglesa, e aí quando eu estou falando de economia inglesa, eu estou falando no pós-revolução, né, industrial, ali de 1760. Então, na medida que a Inglaterra fez a Revolução Industrial, ela impôs ao mundo uma nova forma de produzir meios de satisfazer as necessidades humanas, né, e a partir da produção industrial. Então, a Inglaterra necessitava de um mercado mundial para comercializar suas mercadorias. Uma outra fonte para Marx foi a Revolução Francesa, de 1789. Então, a burguesia se levantou, né, num processo revolucionário, destituiu a nobreza e o clero, instituiu a sua forma política de deliberar as decisões em vida e sociedade. Então, foi a partir da França, né, que se organiza em partidos políticos, em quem ficava a esquerda do rei, estava ali com a burguesia e as massas populares e a direita, da nobreza e o clero, portanto, um pensamento mais conservador. E, desde então, as formas de tomar as decisões na sociedade se dá a partir desse Estado, né, democrático, organizado em partidos, onde as pessoas podem se filiar, se associar a certas concepções de mundo. E uma outra fonte para Marx foi a filosofia alemã. Então, ali, a Alemanha foi um país que não realizou uma revolução nos moldes clássicos, né, assim como eu acabei de dizer, que foi na França. E aí, Marx estava ali olhando, né, para a filosofia alemã. E aí, principalmente, a filosofia hegeliana. E Hegel, vou falar muito brevemente aqui, né, porque entrar em Hegel é nunca mais sair, e Hegel estava ali olhando o seu país de origem, querendo compreender, né, qual o caminho que a Alemanha faria para também fazer uma revolução nos moldes da Revolução Francesa. Então, para Hegel, todas as nações iriam acompanhar esse processo revolucionário da França, né. Então, Hegel enxergava a realidade com uma potência, um vir a ser. E esse vir a ser, como a gente pode observar nos dias de hoje, não aconteceu, né. Então, a Alemanha nunca fez uma revolução clássica. E, por isso, Marx, né, o vai identificar, ou analisar, estudar criticamente o pensamento de Hegel, vai dizer que Hegel foi um idealista, porque ele colocava leituras na realidade que não eram da realidade, mas eram suas interpretações acerca da realidade. E Marx, ao estudar Hegel, percebeu que aquilo que Hegel analisava, né, olha, tem um vir a ser, uma potência nessa realidade que não está posta quando a gente observa de forma superficial. Então, se a gente consegue analisar a sociedade de modo mais profundo, a gente encontra pontos negativos. O que são esses pontos negativos? É diferente daquilo que está dado, que a gente visualiza e fala, olha, esse copo é assim. Então, para esse copo ser um copo, houve muitos trabalhos, né. Muitas pessoas trabalharam para que pudesse existir. Então, Hegel estava ali interessado em compreender essa negatividade do real. E Marx capturou isso dele, né, essa negatividade do real, colocou essa concepção crítica, né, contraditória de que o real, ele está sempre em potência, deveria ser algo, e colocou essa concepção crítica, que considera a realidade dotada de contradições, em pé, em pé no sentido de que o Marx vai olhar para a realidade e buscar compreender o que a realidade está dizendo. E isso a partir de uma interação do sujeito, né, da sujeita que está analisando. Então, Marx diz, olha, para compreender o real, precisa de uma interação do sujeito, cognoscente do sujeito que está estudando esse real, analisar com mais fidelidade possível o que está acontecendo nesse real. Então, para o Marx, elaborar o conhecimento necessariamente implica uma relação dialética entre sujeito e objeto. Então, o que que o sujeito cognoscente está aprendendo das contradições daquele projeto, daquele objeto e o que que o objeto está dizendo para esse sujeito, né? E aí vale notar que o objeto, né, que o Marx está analisando é a sociabilidade burguesa, é a forma em que a burguesia estruturou essa forma de viver em sociedade. Portanto, Marx está dizendo, não existe uma análise neutra da sociedade, existe uma análise de quem está defendendo essa nova ordem de coisas, né, de viver em sociedade e quem está criticando. E Marx estava analisando essa ordem de coisas a partir de um ponto de vista crítico, do ponto de vista da classe trabalhadora. E aí essa classe trabalhadora, para Marx, é o lugar que que ocupa na sociedade burguesa. Então, é classe trabalhadora porque detém somente a força de trabalho apta a ser vendida em troca de um salário. Então, ou a classe trabalhadora vende a sua força de trabalho como meio de satisfazer as suas necessidades, né, em troca de um salário para comprar mercadorias para satisfazer essas necessidades, ou não será, ou não serão satisfeitas as suas necessidades. E, por outro lado, existe a burguesia, que é a classe social que detém os meios de produção. O que que são os meios de produção? Todos os meios necessários de produzir os bens que vão satisfazer as necessidades humanas. Então, a gente envolve aí os maquinários, estruturas físicas, matérias-primas, tudo isso são meios de produção. Então, a burguesia é burguesia porque ela detém os meios de produção e a classe trabalhadora é a classe trabalhadora porque detém somente a força de trabalho a ser vendida. Então, é nesse lugar que cada membro, né, cada membro ocupa na sociedade que o Marx vai localizar as classes sociais. E são as classes trabalhadoras que produzem toda a riqueza, né, então são as classes trabalhadoras que vão lá, utilizam a força de trabalho para produzir todas as mercadorias existentes. No entanto, essas mercadorias que a classe trabalhadora produz, elas não ficam com a classe trabalhadora, elas ficam com quem detém o meio de produção. E por isso que a burguesia e a classe trabalhadora possuem interesses antagônicos e inconciliáveis, porque a classe trabalhadora produz a riqueza e a classe burguesa se apropria dela. Nesse sentido, não há como conciliar esses interesses. E a classe trabalhadora interessa revolucionar esse estado de coisas, dessa sociedade que a explora. E a burguesia interessa a manutenção da ordem, porque a burguesia se beneficia direta e indiretamente dessas relações sociais capitalistas. E para isso que Marx denominou de luta de classes. Então, para a gente compreender, de fato, a sociabilidade burguesa, a gente precisa compreender as lutas de classes. E para o Marx, são as lutas de classes que movem a história, faz com que mude de uma sociedade para outra. Como exemplo, a burguesia, ao se estabelecer, se instituir como classe econômica e politicamente dominante, por exemplo, em 1789 na França, ela estava movendo a história, dizendo, olha, se antes era a nobreza e o clero, que dominavam as relações sociais, agora será a burguesia. Então, são essas lutas dessas classes com os interesses antagônicos e inconciliáveis que levam a sociedade a produzir alterações no modo de produzir e reproduzir a vida. E aí isso ajuda a gente a entender que nem sempre a sociedade foi capitalista. Então, a gente teve uma experiência do escravismo clássico, do modo de produção feudal, do capitalismo, tem o modo de produção asiático e é um modo de produção, inclusive, pouco estudado pelo pensamento marxista. E aí a gente vive na sociabilidade do capital. Então, Marx, o que ele está dizendo quando ele traz essa concepção? Ele está dizendo o seguinte, ao estudar a sociabilidade burguesa, eu identifico apenas uma ciência, que é a ciência, que é a história. Por que ele vai dizer isso? Porque compreender as relações sociais hoje vigentes faz com que a gente olhe para o passado, compreenda e apreenda essas mudanças para entender como a gente chegou até aqui. Então, Marx está dizendo o seguinte, a única ciência que existe é a história do desenvolvimento do ser social. Então, esse ser social é que, através do trabalho, produzindo meios de satisfazer as suas necessidades e de sua prole, que organizou a vida em sociedade. Então, nem sempre vivemos sobre uma sociedade que subordina tudo à lei do valor. Então, hoje, se eu não trabalho, eu, inclusive, posso morrer de fome. No modo de produção feudal, os servos, eles produziam certos dias para a sua alimentação e certos dias para o senhor dono do feudo. No escravismo, ainda que em condições bastante subhumanas, e eu, em hipótese alguma, eu defendo as relações escravistas, ainda sentiam moradias e alimentos. No modo de produção capitalista, o que se tem é, você precisa vender a sua força de trabalho, senão você não vai ter meios de satisfazer as suas necessidades. E isso está posto para qualquer pessoa. Então, Marx está olhando essa realidade, olhando essas mudanças profundas provocadas pela burguesia, e mais do que querer compreender, analisar de forma crítica a sociabilidade burguesa, ele está querendo revolucionar. E aí, ele está querendo revolucionar a partir do mirante da classe trabalhadora. Então, é a classe trabalhadora que produz toda a riqueza, que interessa mudar essa sociedade, que a explora. E aí, se a gente pega os levantes da classe trabalhadora, tem a famosa Primavera dos Povos, que ocorreu na Europa em 1848, quando a classe trabalhadora radicaliza as bandeiras da cultura ilustrada, a bandeira da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Então, a classe trabalhadora, até 1789, na Revolução Francesa, estava ali junto à burguesia, como as massas populares, promovendo as mudanças necessárias. Em 1848, a classe trabalhadora se vê em condições subhumanas de trabalho, de moradia. E a classe trabalhadora começa a pautar a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, foi em 1848 que a burguesia disse, olha, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, ela tem um limite. E isso é para nós, não é para vocês. E a classe trabalhadora se levanta em lutas, numa perspectiva revolucionária, e diz para a burguesia, não, nós não aceitamos essas condições. O Estado, que é o Comitê Executivo da Burguesia, argiu sanguinolentamente, reprimindo as mobilizações da classe trabalhadora, colocando essa classe trabalhadora numa profunda recessão política. A classe trabalhadora só volta na década de 60, com a instituição, né, criando a Internacional Comunista. Em 1871, com a Comuna de Paris. E aí Marx, ali em 1848, junto com Engels, tinha elaborado o Manifesto do Partido Comunista. Marx estava dizendo o seguinte, olha, a burguesia quer manter a ordem que agora ela domina e controla. A classe trabalhadora quer revolucionar esse estado de coisas. Então, Marx estava dizendo, a partir do mirante, da concepção da classe trabalhadora, dizendo, é possível fazer uma revolução comunista. O que seria, né? Em tese, o que eu digo em tese? Porque a gente não experienciou ainda o comunismo, mas é uma sociedade sem classes, ou seja, não tem detentores do meio de produção e detentores da força de trabalho, né? Cada pessoa vai produzir de acordo com a sua capacidade, sua necessidade. Então, não vai se produzir para enriquecer outra pessoa, vai se produzir aquilo que é necessário para si e para a sua prole. E Marx estava ali defendendo, né? Dizendo, olha, é possível constituir essa sociabilidade. A classe trabalhadora derrotada, ficou quase duas décadas, em silêncio, em recesso. Quando volta ao cenário, volta com a Internacional Comunista, ali já, né? No final do século XIX, organizando os partidos. E aí a classe trabalhadora acabou forçando o Estado burguês a fazer certas concessões para manter a ordem. Quais são essas certas, essas concessões? Então, foram meios de melhorar as condições de trabalho, aumento dos salários. Em outros termos, a gente chama isso de políticas públicas, né? Que são formas do Estado, de alguma maneira, contribuir com salários indiretos. Então, com programas de moradia, de assistência social, de previdência. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A burguesia, ela só fez concessões, e míseras concessões na Europa, por conta de que ela deseja manter a ordem. E aí a burguesia jamais vai abrir mão do seu lado repressor. Então, quando a repressão não dá conta, sobretudo porque a classe trabalhadora se organiza para pautar o fim da sociabilidade burguesa, a burguesia faz míseras concessões. E concessões essas que são importantes. Então, eu sou assistente social de formação, então eu trabalho com políticas públicas e defendo as políticas públicas. As políticas públicas, elas não vão resolver a situação da classe trabalhadora. Então, Marx está olhando para tudo isso e ao analisar essas contradições da sociedade, ele está dizendo o seguinte, as possibilidades de mudança do real se encontram no real. e Marx ficou buscando capturar essas possibilidades de mudanças. Então, essas possibilidades de mudança se dão através da organização da classe trabalhadora, seja em partidos, em movimentos sindicais, em sindicatos. Hoje, a gente vai percebendo que existem outras formas de organizações coletivas. E aí Marx está dizendo, olha, é possível mudar a sociedade. E uma sociedade que, se a gente analisa hoje, que a Revolução Inglês e a Revolução Francesa são os marcos principais da consolidação do modo de produção capitalista, é uma sociabilidade com menos de três séculos. E aí, quando eu ressalto essa sociabilidade com menos de três séculos, é muito no sentido da gente que está vivendo nesse momento, acreditar que sempre foi assim. Daí Marx está dizendo, desde a sua época, não, nem sempre foi assim e não precisa ser assim. É possível a gente mudar essa ordem de coisas. E por isso que Marx não pode ser identificado como um filósofo, como um economista, como um advogado. O que Marx está dizendo é o seguinte, é possível estudar, compreender a história do desenvolvimento do ser social para mudar esse estado de coisa. E por isso que Marx teoriza a sociedade. Então, Marx foi um teórico social, junto com seu companheiro Henrique. E aí, Marx, quando ele busca entender por que a Alemanha não fez uma revolução nos moldes clássicos, como na França, ele está dizendo o seguinte, o capitalismo possui determinantes gerais, características gerais. No entanto, cada formação social irá constituir o seu capitalismo a partir da sua realidade. Então, Marx vai chamar isso de formação social. Então, a categoria de formação social foi um exercício do Marx e dos seus seguidores, então, pensadores que estão estudando a obra do Marx e querendo compreender e mudar a sociedade capitalista para entender por que, por exemplo, a França e a Inglaterra fizeram esses tipos de revoluções e a Alemanha não fez. Então, quando Marx elaborou essa categoria de formação social, nos permite compreender, por exemplo, o lugar que o Brasil ocupa na sociedade do capitalista. E quando eu estou falando de categoria, eu estou dizendo nos termos marxistas de elaborações lucatianas, do George Lucas. Ele vai dizer o seguinte, que categoria, por Marx, é um modo de ser do ser social. Então, é aquilo que não é possível alterar. Então, por exemplo, nós somos seres humanos que trabalhamos. E aí, o trabalho não assume essa conotação negativa na ordem do capital, mas o trabalho no sentido de nós, seres humanos, interagirmos com a natureza, produzindo meios de satisfazer as nossas necessidades. E aí, a gente, ao satisfazer nossas necessidades, a gente cria novas necessidades. Um exemplo é isso, nós nem sempre nos alimentamos com talheres, com garcos, facas. Isso se tornou uma necessidade social criada por nós, seres humanos. Então, por isso que o trabalho é uma categoria, porque é uma forma de nós, seres humanos, existirmos. Hoje, a gente trabalha e nós não existimos, diferente da lógica do capital, que a gente precisa vender a força de trabalho para que detenha os meios de produção. O trabalho aqui que eu estou falando é no sentido emancipatório, que eu produzo algo e me reconheço nesse algo. Então, por isso que para Marx, o trabalho é uma categoria, não um conceito. Conceitos são coisas que vão se alterando no tempo. Por exemplo, o escravismo. O escravismo é um conceito, porque foi uma forma de organização social que não necessariamente é um modo do ser social. Foram relações sociais constituídas pelos seres sociais, relações cambiáveis, mutáveis. Então, quando eu falo de modo de produção, eu estou falando como categoria no sentido de que é a forma em que determinada sociedade vai se organizar. Então, formação social, modo de produção, então, modo de produção feudal, modo de produção escravista, modo de produção capitalista, em algum modo de produzir e reproduzir a vida, nós vamos estar organizados. Eu, como uma pensadora marxista, ainda que crítica em alguns aspectos, e vou dizer para vocês quais são as minhas críticas ao marxismo, eu espero que a gente viva num modo de produção em que a vida humana seja o centro. Então, quando Marx elaborou a categoria formação social, ele estava querendo compreender as particularidades da Alemanha, não só da Alemanha, mas também de outros países. E aí, quando a gente vai analisar as particularidades da formação social brasileira, a gente compreende que, embora o capitalismo possui características gerais, e são elas, a propriedade privada dos meios de produção, de produção fundamental, a produção e reprodução material da vida, a exploração da força de trabalho livre assalariada e a extração de mais bonita. Então, para ser capitalismo, necessariamente implica esses três pilares, existir esses três pilares. a propriedade privada, a exploração da força de trabalho livre assalariada e a extração de mais-valia. No entanto, cada nação terá a sua constituição particular desse modo capitalista de existir, de produzir e reproduzir da vida. E aí tem uma informação que é muito importante a gente notar. Esse ideário empreendido pela modernidade de viver em sociedade de seres humanos livres, fraternos em condições de igualdade foi uma grande ruptura, por exemplo, se a gente pensar se comparando ao feudalismo. Então, o feudalismo, a nobreza vinha por herança. Então, os herdeiros, o assim chamado que tinha sangue azul, então, vinha pela herança. e não se mudava o status social. Assim como o clero, os representantes da igreja católica. Então, não se mudava. Você nascia do clero e você permaneceria no clero. Você nascia na nobreza, você permaneceria na nobreza. Se você nascesse servo, você permaneceria servo a vida inteira. A burguesia, inaugurando a razão moderna, ou seja, a gente compreender as relações sociais a partir da organização humana, possibilita, possibilitou essa mobilidade social, essa ascensão social. Então, a burguesia, que fazia parte das massas populares, ela se ergueu enquanto classe política e economicamente dominante. E aí, essa forma da razão aprender a realidade, ela alcançou um limite na medida que a burguesia se tornou uma classe econômica e politicamente dominante. Então, se a burguesia, antes de se tornar dominante, ela permitia compreender as contradições da sociedade para justificar o seu processo revolucionário, quando ela se torna a classe econômica e politicamente dominante, ela diz, olha, nós chegamos no máximo do desenvolvimento humano. E, por isso, para manter a ordem que agora ela passou a dominar e controlar, ela utiliza da repressão e de formas de coesão. Uma das formas coesivas são as políticas sociais. E aí, a burguesia interessada em manter essa ordem, ela diz, olha, até aqui foi possível compreender as contradições da sociedade. A partir de agora, é necessário defender. E isso não foi tomada, essa decisão não foi tomada numa sala de reuniões, mas foi no interesse de manter-se enquanto classe política e economicamente dominante. E aí, se ergueu aquilo que o Lukács vai chamar da ciência genuína defensora da ordem burguesa, que foi a sociologia. Então, a sociologia ela buscou ali defender a sociedade capitalista, tirando todo o seu conteúdo econômico, dizendo, olha, precisamos estudar a sociedade como ela é. Então, o que a sociologia positivista estava dizendo? A gente só pode identificar a sociedade a partir de como ela existe, de como ela é, não o que ela pode ser. O que ela pode ser, vai ser, quem vai se ocupar disso é a metafísica, a sociologia vai se ocupar do que é. Quando ela se ocupa do que é, ela está dizendo é isso e ponto. E Marx está dizendo não, é isso e ponto, porque os seres humanos chegaram nessas relações sociais, ainda que independente das suas vontades individuais, mas que pode mudar. Se a burguesia revolucionou o feudalismo, a classe trabalhadora pode revolucionar o capitalismo. no entanto, essa forma de trazer para a razão a possibilidade de conhecer a realidade, ela teve um limite muito evidente, e aí que também se mistura com a história da modernidade. Então, a modernidade, ela existiu por um número muito pequeno de pessoas, que foram os europeus ocidentais. por outro lado, milhões de pessoas vivenciaram e ainda vivenciam a colonialidade. Então, o que foi a colonialidade? Foi um projeto promovido pela Europa Ocidental para impor o seu padrão de vida a todo o restante do mundo. E como que esse projeto se deu? A partir dos encontros, dos encontros das civilizações europeias com os povos tradicionais aqui das Américas num primeiro momento e depois do encontro com os povos, com as civilizações africanas. E esse encontro foi brutalmente violento. Não foi um encontro entre civilizações distintas, com culturas distintas, que poderiam, inclusive, interagir de forma igualitária. Mas a Europa diz, nós somos superiores, se autodeclarou como povos superiores e declarou que os povos tradicionais ou os povos originais, os povos indígenas eram inferiores. E aí, essa inferioridade se deu pela uma forma de viver em sociedade diferenciada da Europa, inclusive uma forma sustentável. Aquilo que a gente chama hoje de agroecologia, os povos tradicionais, os povos originários já praticavam. Denominou desses povos povos bárbaros e aí bárbaros em alguns sentidos, seja porque a organização social era outra, seja porque que não eram pessoas cristianizadas. Eles cultuavam outros símbolos, outros rituais. E assim também fez com as civilizações africanas. Então, o que eu quero dizer com isso? Por um lado, uma parte da humanidade vivenciou aquilo que a gente chama de liberalismo, ou seja, o indivíduo capacitado de razão, dotado de uma razão, uma forma de compreender e viver no mundo que poderia reger, construir formas de viver em sociedade. Uma outra parte viveu a experiência colonial. E o que foi a experiência colonial? Foi um conflito gerado, sobretudo pelo trabalho, porque o que a Europa fez? Forçou indígenas e africanos a trabalhar num primeiro momento para roubar as riquezas naturais, e eu estou falando de minérios, de plantas, num segundo momento a monocultiva agrícola, em grandes extensões de terra, que foi exatamente isso que classifica a escravidão moderna, pessoas postas em condições de trabalho escravizados para produzir riqueza para a Europa. Em termos bastante objetivos, o que eu quero dizer com isso? A Inglaterra só fez a revolução porque roubou as riquezas naturais dos continentes africanos, o continente africano e americano. Então, não é possível compreender a assim chamada acumulação primitiva de capitais se a gente não compreender a importância do projeto colonial, ou seja, das colônias dos países europeus enviar as suas riquezas para financiar as revoluções, seja inglesa, seja francesa. Então, nessa divisão internacional, social e racial do trabalho, coube aos povos das Américas e do continente africano fornecer força de trabalho abundante, as riquezas naturais e o plantio, a partir de monoculturas. O que são monoculturas? Escolhe uma ou duas plantas agrícolas e cultivam em grandes extensões de terras para exportação. Essa divisão internacional, social e racial do trabalho, o Brasil jamais romper. Então, quando a gente vai analisar as particularidades da formação social brasileira, não é possível compreender a constituição do nosso capitalismo se a gente não compreende as determinações do escravismo. Então, nós temos mais história de escravismo no Brasil do que de trabalho livre. Então, entre 1500 e 1888, a gente experienciou o escravismo. De 1888 até 2023, 135 anos, a gente experienciou o trabalho livre. E aí, uma parte do pensamento marxista, que aí é uma das críticas que eu apresento, é por que que ao estudar a formação social brasileira tem como delimitação de tempo 1889, a primeira república? E no meu entendimento, isso faz parte das estratégias do racismo. Quais são as estratégias do racismo? No pós-abolição, e em todos os países que tiveram colônia experienciada, um trabalho escravizado, fingir que essa dita superioridade racial empreendida pela Europa que teve limite no nazifascismo, e por que que o nazifascismo espantou a humanidade? Porque foram brancos colonizando brancos. Isso eu estou dialogando com a IMCZ, né? Então, e por isso que espantou, porque a humanidade não se espantou com milhões de pessoas sendo sequestradas do continente africano, levando para as Américas. Então, se a gente não compreende o que foi o escravismo moderno, e o que se trata o escravismo moderno, a Europa impondo o seu padrão de vida, por isso que é um projeto colonial, o seu padrão de vida para todo mundo, sequestrando pessoas do continente africano, e aí eu falo sequestrando por quê? Que, por exemplo, Caio Prado Júnior, que é um pensador marxista, ele vai falar que importavam africanos, e aí o que se importa são mercadorias, pessoas não se importam. Então, por isso que eu chamo de sequestro, porque se tratava, se tratou de um processo de trazer africanos, africanas para cá de forma involuntária, eles não se voluntariavam para vir para cá, e é isso que se classifica sequestro. Alguém toma a vida do outro, força. Então, sequestraram pessoas africanas, subordinaram os povos tradicionais e originários ao trabalho forçado para produzir riqueza para a Europa. Então, eu costumo afirmar que a primeira divisão internacional do trabalho se deu a partir dessa concepção da modernidade sobre hegemonia burguesa e da colonialidade, também sobre hegemonia burguesa. Então, ali, dividiu-se o mundo em raças ditas superiores, que quem se autodeclarou superior foram os europeus, e raças ditas inferiores. Então, são os povos tradicionais, originários, os povos africanos. E essa classificação e hierarquização raciais jamais foi superada. E isso tem sido fundamental, inclusive, para a manutenção do capitalismo. Então, se a gente não volta no escravismo para compreender que foi essa dita infelicidade racial que permitiu que os europeus agissem de forma sanguinolenta, carne e cera, algo nada civilizado para escravizar milhões de seres humanos, justamente porque se identificavam como uma raça superior. Quando, na verdade, nunca existiu superioridade racial em termos biológicos. Seres humanos são seres humanos. Então, quando a gente, enquanto movimento negro, traz o debate de raça e racismo, não é em termos biológicos. Nós estamos fazendo um debate em termos políticos de dizer, olha, essa fragmentação da humanidade entre ditos superiores e ditos inferiores não foi superada e opera de modo a produzir privilégios para um segmento racial que é branco e desprivilégios para um segmento racial que é negro. E é importante a gente notar que negro, de acordo com a IBGE, envolve pretos e pardos. Então, quando a gente vai estudar a formação social brasileira, a gente precisa entender quais foram os determinantes do escravismo para a constituição do nosso capitalismo. E ao estudar a formação social brasileira, existem pelo menos três linhas. Então, existe aquela corrente de que acredita que sempre teve capitalismo, sempre foi capitalismo desde 1500. Então, Caio Prado Júnior, por exemplo, está nessa concepção. A tese do feudalismo. Então, Alberto Passos Guimarães vai dizer que no Brasil houve feudalismo antes do capitalismo. e uma terceira tese que existe um pré-capitalismo e uma revolução burguesa. E aí, dessa terceira tese, nós temos de um lado Florestan Fernandes, Otaviani e Fernando Henrique, que defende a tese da revolução brasileira, do pré-capitalismo. E, por outro lado, existem alguns pensadores que defendem que nesse pré-capitalismo existia uma produção escravista colonial. e aí se estão Jacob Gorendes, Ciro Flamarion e Décio Saix. Então, e aí eu me filio, associo a essa terceira tese de uma existência de um modo de produção pré-capitalista. E aí, me fundamento no Jacob Gorendes, dizendo que existe um escravismo colonial. Então, esse escravismo colonial foi promovido pelas metrópoles, no caso do Brasil, foi Portugal no primeiro momento depois, já no século XIX, coordenado pela Inglaterra. Então, a gente teve escravismo colonial e esse escravismo colonial foi fundamental para enriquecer a Europa e para colocar o Brasil numa condição de um país subordinado aos desmandos internacionais. Então, ali, pegando Jacob Gorendes e Clóvis Moura, eu entendo que a gente teve, sim, um modo de produção escravista colonial. O Clóvis Moura separa de 1500 a 1888 em dois momentos. Então, ele vai falar que existiu o escravismo pleno de 1550 mais ou menos a 1850. O que foi o escravismo pleno em termos bastante genéricos? Foi a fase de ascensão do escravismo. Então, tinha algumas características. Então, o tráfico internacional de pessoas para serem escravizadas, relação exclusiva economicamente com a metrópole, a produção voltada quase toda para a exportação, grandes latifúndios, monocultivo, as lutas contra a escravidão eram radicais. Então, a gente toma como exemplo os quilombos, tendo palmares, quilombos de palmares como uma grande referência. O que foi o quilombos de palmares? Foram 288 quilômetros de terra, localizado na Serra da Barriga, o que hoje é conhecido como Alagoas, em que as pessoas escravizadas fugiam dos latifúndios que elas eram escravizadas e construíram o quilombo, que era uma outra forma de organização política, econômica, cultural, não baseada no trabalho escravizado. Era uma organização, uma produção da vida material e subjetiva sustentável, respeitando a diversidade humana. E aí, por serem lutas radicais, ou seja, porque mexia com exatamente uma das maiores riquezas do país, que era a terra e as pessoas escravizadas. Então, ainda que a terra não fosse uma propriedade privada, mas era designada para a utilização a partir da coroa portuguesa. Então, somente as elites acessavam esses pedaços de terra. Então, o quilombos de palmares estava dizendo, olha, a gente pode encontrar uma forma de questionar a vida escravista. E aí, por isso que as leis foram altamente repressoras. Então, o Clóvis Moura vai dizer que as leis contra as lutas dos escravizados dessa época eram altamente repressoras, porque o quilombo não poderia virar um exemplo. Não à toa que em 1695, Zumbi do Palmares, uma das grandes lideranças, acompanhada de várias outras lideranças, foi capturado e assassinado, foi degolado e expresso em praça pública. E aí, o que as elites estavam dizendo? Olha, se vocês lutarem dessa forma, é isso que vai acontecer com vocês. E vale notar, eu moro aqui no Rio de Janeiro, na Presidente Vargas, é uma das principais avenidas do Rio de Janeiro. A imagem que tem do zumbi é exatamente a sua cabeça atravessada por uma lança. então, olha o que a gente está ensinando para a sociedade. O grande guerreiro, ele foi degolado e a sua cabeça está numa lança. Então, isso é uma simbologia tipicamente racista de trazer. Em Duque de Caxias, que é o município da Baixada Fluminense, Zumbi do Palmares está como um guerreiro. Então, a gente percebe o quanto que essas simbologias trazidas pelo Ocidente racista não foi superada. Eu, até hoje, no dia 20 de novembro, geralmente tem a lavagem do zumbi, da imagem do zumbi, eu não consigo ir, porque essa imagem para mim é muito dolorosa, você colocar uma grande referência com a sua cabeça atravessada por uma lança. E sem contar que Dandara, dos Palmares, não aparece na história, enfim, tem uma série de questões que a gente ainda precisa superar desse projeto colonial. E aí, Clóvis Moura, quando está analisando esse clavismo pleno, ele diz, olha, foi a fase de ascensão do capitalismo. Corrijo, foi a fase de ascensão do escravismo. E de 1851 a 1888, Clóvis Moura vai dizer que vivenciou-se o escravismo tardio. O que foi o escravismo tardio? Foi o desenvolvimento acelerado das relações capitalistas sob base escravista. E aí, o principal argumento do Clóvis Moura foi que, quando em 1850 foi proibido o tráfico internacional de pessoas para serem escravizadas, isso ocasionou a ruína do escravismo no Brasil. Porque era o tráfico internacional que substituía imediatamente a força de trabalho escravizada que não tinha mais condições de trabalho. Então, é um fato importante. Sequestravam jovens em torno de 25 anos no continente africano. O tempo de vida útil de trabalho era entre 7 e 10 anos. Portanto, as pessoas ali com 35 anos de idade já não conseguiam mais trabalhar. Então, a forma de substituição, de reposição era o tráfico internacional. Quando se proibiu o tráfico internacional, começou a ruir as bases do modo de produção escravista colonial no Brasil. E isso fez com que tivesse que produzir certas alterações. E aí, uma informação também que é importante. a Inglaterra, ainda até hoje, nos dias de hoje, a gente ia estudar o fim do tráfico negreiro no Brasil, tem-se uma intenção ideológica de dizer que a Inglaterra se preocupava, tinha uma preocupação humanitária com as pessoas escravizadas. Isso é uma grande mentira contada pelos brancos e brancas racistas. O que é uma grande mentira? A Inglaterra só quis promover o fim do tráfico internacional e a abolição da escravatura porque quando ela fez a Revolução Industrial em 1760, ela precisava de mercados para comprar as suas mercadorias. E aí, pessoas escravizadas não ganham salário, não tem como consumir. Então, o interesse da Inglaterra em acabar com o tráfico internacional de pessoas escravizadas foi econômico, puramente econômico. Ao passo que vale a gente lembrar que a Inglaterra também teve colônias. E o desfecho do pós-abolição das colônias inglesas foi a segregação racial. O que significa a segregação racial? A intolerância completa de conviver com pessoas negras. A gente pode tomar como exemplo a África do Sul e os Estados Unidos. Então, a Inglaterra não pode jamais ser entendida como um berço humanitário que lutou pela liberdade pelo fim da escravidão. Isso é uma mentira e a gente precisa desconstruir essas mentiras contadas pelo Ocidente. Então, o Brasil forçado pela Inglaterra em 1850 com a lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico internacional de pessoas escravizadas vindo do continente africano. Nesse mesmo ano em 1850 foi promulgada a primeira lei de terras. Então, as elites percebendo que com o fim da escravidão iriam alterar as relações sociais, o que elas fizeram? Elaborar a primeira lei de terras. Então, só podia ter terra quem comprasse. Pessoas escravizadas não tinham dinheiro para comprar terra. Então, diante desse cenário, o que as elites brasileiras estavam fazendo? Estavam se adiantando ao desenvolvimento acelerado das relações escravistas, capitalistas sobre base escravistas dizendo o seguinte, olha, a gente tem que garantir que a população escravizada continue alijada de qualquer possibilidade de trato humano. E aí foram algumas leis, as leis mais racistas foram, a mais racista foi a de 1850 quando instituiu os primeiros sem terras no Brasil. Depois, quanto às lutas da população negra, indígena escravizada eram lutas menos radicais e essas lutas menos radicais foram todas organizadas no movimento abolicionista. E aí tem um grande aprendizado histórico, o movimento abolicionista foi um movimento protagonizado por pessoas brancas, filhos de escravizadores que pautaram a liberdade sem o acompanhamento das condições objetivas materiais para essa liberdade. Porque a reparação econômica significava tirar a propriedade privada dos escravizadores e eles não iriam contra os próprios pais. Então, em termos atuais, para nós, negros, negras e negras e indígenas, é um perigo confiar a nossa luta às pessoas brancas porque, o que o racismo produziu nessa dita superioridade racial e inferioridade racial? Que os brancos são seres dotados de capacidades superiores e que por isso eles podem gozar de certos privilégios que são normatizados em leis. E os desprivilégios também, ainda que não estejam em leis, não tem leis que defendam de forma integral a vida da população negra e indígena. Então, se a gente confia na nossa luta de acabar com o racismo às pessoas brancas, o que vai acontecer? A gente vai conseguir no máximo reformas. em termos estratégicos, de estratégia política, nós negros, negras e negras indígenas precisamos coordenar, protagonizar a luta por fim do racismo, tendo brancos, brancas e brancas como aliados, mas que estejam subordinados às nossas estratégias, não que eles desenhem as estratégias, porque historicamente quando as pessoas brancas desenharam as estratégias, o que sobrou para a gente foi o mínimo. Então, o movimento abolicionista foi isso, foram pessoas brancas pautando a liberdade, não pautou as condições objetivas para esse acontecimento, o que fez que no máximo alcançássemos algumas leis menos repressoras. Então, quais foram essas leis menos repressoras? A lei de sexagenário. Então, o que foi a lei de sexagenário? Pessoas acima de 60 anos escravizadas seriam livres. Vocês lembram que agora há pouco eu disse que vinham com 25 anos, eram sequestrados do continente africano com 25 anos, tinham um tempo de vida útil para ser escravizado de 7 a 10 anos, ou seja, quase nenhuma pessoa negra escravizada, indígena escravizada chegava aos 60 anos. Então, era, então assim, era, na verdade, uma grande farsa. Em 1871 foi promulgada a lei do ventre livre, então a criança que nascesse a partir de setembro de 1871 seria considerada livre, no entanto, a mãe era escravizada. então como que um bebê vai ser livre sendo que a mãe é escravizada? Então eram leis literalmente para a inglês ver. Eram leis que não produziram alterações substanciais na vida da população escravizada, no entanto, eram para os ingleses poderem vir e dizer que o Brasil estava dando passos naquilo que eles estavam exigindo como política econômica, não era humanitária. O desfecho da abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 teve sim a ver com a luta de classes no Brasil, então o que eu entendo como lutas de classes no período escravocrata? A população negra indígena lutando pela liberdade e a população escravizadora lutando para a manutenção do trabalho forçado. O que é o trabalho forçado? A privação da própria liberdade. Então a gente não pode minimizar a importância dessas lutas de classes. Portanto, no meu entendimento, existiam sim classes sociais no modo de produção escravista. As pessoas escravizadas e os escravizadores. E esse modo de produção só acabou pelo protagonismo das pessoas escravizadas lutando pela liberdade. Portanto, a pauta da liberdade para a população negra sempre foi cara e ainda hoje é muito cara. Quando se chega em 13 de maio de 1888, tem um livro que chama Abolição da Emília Costa Viotti, e ela diz o seguinte que de 8 a 13 de maio foi o processo para a abolição da escravatura no Brasil. Ou seja, mantém uma característica da formação social brasileira que é a exclusão das massas nos processos de decisões. Ainda que foi importante para a população negra o fim da escravidão, não foi ela, negra indígena, o fim da escravidão, não foi ela que protagonizou essa mudança. foi uma decisão tomada pelo alto que chegou. Então, quando a abolição da escravatura foi assinada em 13 de maio de 1888, existia em torno de 700 mil pessoas escravizadas somente no Brasil. Muitos já tinham euforria e assim por diante. Não estou tirando a importância, jamais tiraria a importância do fim da escravidão, em lei. Porque quando tem uma lei, a lei áurea, que proíbe a escravidão, isso diz que é ilegal. Porque a escravidão sempre foi legal porque ela nunca foi declarada ilegal. Então, quando tem uma lei que proíbe, está dizendo, olha, isso é crime se acontecer no Brasil. Agora, qual que foi o desfecho do tipo de abolição que tivemos no Brasil? Nós tivemos um tipo de abolição que não somente não reparou economicamente quem produziu toda a riqueza no Brasil? Então, se hoje o Brasil é rico, se deve à população negra indígena, que foi quem produziu essa riqueza. Então, não só não reparou essa população, como os senhores escravizadores reivindicou do Estado Imperial e depois da República que fossem indenizados pela liberdade das pessoas escravizadas. Olha que aberração que é isso. e a gente naturaliza essa informação. E é importante a gente notar que até 13 de maio a população negra indígena era ideal para produzir riqueza e no dia 14 de maio não serviu mais. Foram jogadas às ruas, marginalizadas. E eu gosto desse termo marginal porque produz um incômodo. E aí, quando eu uso marginal, é muito de um conteúdo político, porque eu sei que nada está às margens da sociedade capitalista. Tudo está incluído, tudo faz parte. No entanto, esse termo incomoda, produz incômodo, inclusive no pensamento marxista, branco, que ainda hoje não se incomoda de estudar as condições objetivas e subjetivas dessas populações que foram jogadas nas ruas, que foram compor os morros e favelas, por exemplo, no Rio de Janeiro. A gente não consegue compreender as favelas se não compreender o pós-abolição. Então, foi o tipo de abolição que aconteceu no Brasil que ajuda a gente a compreender por que ser negro no Brasil, ser negra, negre, é ser pobre. Porque no pós-abolição, quando se instituiu a força de trabalho livre para ser assalariada, e ali começa o processo ainda incipiente de industrialização, a população negra foi impossibilitada de vender a sua força de trabalho. O Clóvis Moura vai chamar isso de mecanismos de barragens criados pelo Estado brasileiro para impossibilitar a população negra e indígena de vender formalmente a sua força de trabalho. E observem, vale notar que quando eu estou dizendo impossibilitada de vender a sua força de trabalho, eu não estou falando de nenhuma luta radical, eu estou falando de que a população negra, pelo racismo das nossas elites, e esse racismo, ele foi uma produção da modernidade burguesa, pela lógica colonial, esse racismo inviabilizou da população negra sequer vender a sua força de trabalho. E aí o Estado não somente criou mecanismos de barragem, como ele praticou a primeira ação afirmativa racial, ou seja, de benefício, o Estado promovendo uma ação beneficiando exclusivamente um grupo racial. o Estado trouxe imigrantes europeus, tanto financiou a passagem, como doou terras para esses imigrantes europeus morarem no Brasil, para que iniciar a nossa incipiente industrialização. E aí por que eu estou falando de ações afirmativas? Porque quando a gente fala hoje de ação afirmativa, as cotas raciais, a branquitude treme de ódio. Porque qual que é a lógica do racismo? É um sistema, é um processo sistemático de manutenção de privilégio que vê na pele branca o seu principal motor. Então, você ser branco, ainda que pobre, significa ser privilegiado. Obviamente que guarda guardadas as proporções entre ser um branco rico e um branco pobre. Porque para você ser rico, você precisa deter os meios de produção. E um branco pobre detém somente a sua força de trabalho, por isso é da classe trabalhadora. Mas aí ajuda a gente a compreender que ser branco pobre no Brasil faz com que você, por exemplo, acesse postos de trabalhos mais qualificados. E isso é herança do pós-abolição. E aí é importante destacar que essa classe trabalhadora europeia veio para o Brasil e sequer considerou as condições da população negras e indígenas. Portanto, também foi uma classe trabalhadora racista. E aí, vale ressaltar também as lutas dos anarco-sindicalistas, dos comunistas, que também foram indiferentes à situação da classe trabalhadora no Brasil. Porque não se somaram as lutas. Inclusive, quando a gente vai pensar na revolta das chibatas ocorrida aqui no início do século XX no Rio de Janeiro, os anarco-sindicalistas, o planetariado europeu não participou. O que foi a revolta das chibatas? Foram pessoas negras, funcionários da marinha, que disseram olha, a gente não quer mais punição como chibata porque não somos escravizados. E aí, João Cândido foi a grande referência, organizou um levante dizendo fim das chibatas. O movimento operário, que se chamava revolucionário no Brasil, ainda que incipiente, não apoiou. Isso faz parte do racismo, ou seja, desconsiderar a humanidade das pessoas negras porque são tidas como coisas. E aí, esse processo, inclusive da constituição dos partidos políticos no Brasil, todos de esquerda, daí da direita eu nem vou falar porque a direita nos quer vir mortos mesmo. Então, todos os partidos de esquerda no Brasil jamais considerou as relações raciais como determinantes na constituição do nosso capitalismo. Então, por que eu estou dizendo que são relações determinantes? Porque se é a classe trabalhadora que tudo produz, a classe trabalhadora no Brasil é negra. Então, não tem como compreender o capitalismo no Brasil se não compreender as relações raciais. O racismo, portanto, ele é um determinante no modo como o capitalismo se constituiu, se consolidou e opera no Brasil. E se a gente compreende isso, a gente vai entender por que uma mulher negra em 2021, com a mesma formação acadêmica e ocupando o mesmo cargo, ganhava até 75% menos que um homem branco. Então, se a gente não compreende esse desfecho do que foi o escravismo no Brasil e como se deu a nossa abolição e como se construiu o nosso capitalismo, a gente não vai compreender porque existe essa construção histórica de que ser negra, negro, negra, indígena no Brasil é ser pobre. E aí isso se expressa através das leis. Então, eu, por exemplo, sou professora da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Nós estamos lá lutando para a alteração da política de cotas na UERJ que desde que instituída, se eu salvo engano, em 2011 só teve um concurso com cota racial, ou seja, a UERJ consciente ou inconscientemente está sendo operada de modo a burlar as cotas e eu estou falando de concursos, e por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não traz esses exemplos a gente não entende como o racismo opera para a manutenção de privilégios das pessoas brancas. Então, só ocorreu um concurso, ou seja, está existindo um nítido, uma nítida forma de burlar as cotas e na cota para a graduação o alunado só consegue ingressar como cotista se for preto, negro e pobre. Então, se for uma pessoa negra e aí corrigindo, se for preto ou pardo, pobre, e se for uma pessoa negra rica, não precisa nem ser rica, na verdade, a renda per capita, se salvo engano, é de um salário mínimo. Então, se estiver acima de um salário mínimo, já não entra como cota racial, ou seja, a cota não é racial, ela é social, porque quer se acreditar que ser negro no Brasil realmente tem que ser pobre. Então, se a gente não volta a esse período, a gente não consegue compreender os determinantes do capitalismo no Brasil e durante muito tempo essa leitura foi uma leitura indiferente aos pensadores e às pensadoras marxistas no Brasil, sobretudo os pensadores, porque a gente tem uma sociedade patriarcal, ou seja, da dominação da figura masculina. Então, quando a gente fala dois marxistas, porque hegemonicamente são homens, marxistas que elaboram no Brasil. Então, hegemonicamente, os pensadores marxistas no Brasil foram indiferentes e ainda são hoje. E são indiferentes porque também em alguns casos se valem de entendimentos racistas, porque quando fala da pauta racial querem nos chamar de identitários, quando na verdade não existe algo mais identitário do que ser branco. Por exemplo, se eu vou em algum lugar me apresentar, sou corato mulher negra. Uma mulher branca não precisa falar que ela é mulher branca. Ela fala, ó, sou fulana de tal e ponto. Porque ser mulher no Brasil é ser branca, ser homem no Brasil é ser branco. Se você foge desses padrões hétero, cis, normativo, desse ser social abstrato e europeu, você precisa identificar sou gay, sou lésbica, sou trans, sou travesti. E o homem branco só fala que sou fulano. Por exemplo, o homem branco se chama José. Então, sou José, professor da instituição tal, deputado tal, não vai falar só um homem branco, cis, hétero, normativo, que domina as relações sociais. Não, ele vai simplesmente se afirmar porque ele é, simplesmente é. Isso é a maior identidade racial que pode existir no ocidente. No entanto, é uma identidade racial normatizada. Tudo que foge disso vai ter uma concepção crítica, seja do ponto de vista do patriarcado, seja do ponto de vista marxista. Então, quando os marxistas, que aí são marxistas que não conseguem compreender a obra do Marx e também não conseguem compreender as particularidades da formação social brasileira, nos acusam de identitaristas, eles também estão sendo racistas. E aí, quando eu faço essa abordagem, e aí eu estou dentro do campo marxista, me identifico como uma pensadora marxista, ainda com essas críticas, porque eu penso que a forma como o marxismo tem sido elaborado não dá conta das demandas da classe trabalhadora no Brasil, que é negra e é feminina, nós mulheres negras compomos o universo de 27,8% da população brasileira, portanto, o maior grupo populacional, ainda não estamos teorizando e nem somos fruto de análise teórica do pensamento marxista no Brasil, porque o pensamento marxista no Brasil, ele tem sua origem sobretudo europeia. Então, ninguém lê Mariátegui, por exemplo, que foi um pensador marxista peruano, ninguém lê Clóvis Moura, Lélia Gonzales, que são pensadores marxistas brasileiros, ninguém vai ler esses pensadores, ninguém lê Eric Williams, que foi um pensador ali que estava tentando fazer uma análise crítica da acumulação primitiva de capitais em Trinidade de Tobago. Então, eu penso que algumas dessas contribuições que eu trago para vocês, de fato, são marxistas, no sentido de que são as classes sociais que movem, as lutas de classes que movem a história, que a gente, para entender esse Estado que mata diariamente a população negra, a gente precisa compreender a concepção de Marx e de Engels sobre o Estado, que é o comitê executivo da burguesia, que na era dos monopólios é o comitê executivo da burguesia monopolista, que direciona a população negra à política de extermínio direto por morte violenta com as diversas polícias e forças armadas, que é esse Estado que promove políticas públicas minimalistas que não dão conta das demandas da classe trabalhadora mais falperizada no Brasil, que é negra, e é esse Estado que beneficia as pessoas brancas. Então, a gente olha os postos de trabalho mais valorizados e, portanto, mais bem remunerados que são ocupados por pessoas brancas, e essa mobilidade social promovida pela modernidade burguesa, ela é uma mobilidade muito usufruída pela população branca. Então, a gente olha todos esses cargos de poder, a gente pode até identificar, sim, um branco pobre, e aí esse branco pobre vai falar, não, porque eu sou branco, eu sou pobre, tá, mas ainda assim você tem o direito à vida. Um homem negro correndo na rua, ele pode levar um tiro da polícia porque ele é tido como suspeito, porque a gente não rompeu com o projeto colonial. O que é o projeto colonial? Esse modo da Europa impor-se ao padrão de vida. E aí a gente vive no Brasil o ideário da democracia racial. O que é esse ideário da democracia racial? É uma forma de dizer que não existe racismo no Brasil porque brancos, indígenas e pessoas negras convivem de forma harmoniosa. E aí basta a gente lembrar desse exemplo recente do Vini Jr., na Espanha, que diz que é o berço da Europa, o berço da civilização mundial é a Europa, então a gente pôde perceber o que o Vini Jr. acabou de passar, ou seja, foi insultado, foi tratado como um ser inferior, daquela mulher branca aqui na zona sul do Rio de Janeiro, chicoteando um homem negro, e aí o gênero se sobrepôs à raça, então para aquelas mulheres brancas feministas que têm dúvida de que elas têm mais privilégio que os homens negros, só olhar esse episódio porque assim, nitidamente aquele garoto, o entregador, ele teria condições de imobilizar aquela mulher, ele só não fez isso porque ele sabia que ele ia ser linchado até a morte, ou seja, a relação de gênero ela sendo uma mulher se sobrepôs a ele sendo um homem negro. Se fosse um homem branco, ela não atacaria e se ele atacasse ela, provavelmente seria entendido como o marido dela. Então, esse mito da democracia racial, e eu gosto de trabalhar com a ideia de ideário porque ele opera desde o início do século XX, tendo como uma das grandes obras referência Casa Grande Sem Aula do Gilberto Freire, embora ele não use exatamente esse termo democracia racial, mas ele vai dizer que no Brasil a população tem uma capacidade incrível de administrar contradições, o que ele não diz que ao administrar essas contradições, equilibrar as contradições, esse é o termo que ele usa, equilibrar as contradições, o que ele não diz é equilibrar as contradições mantendo os privilégios da branquitude. E branquitude é muito no sentido de pessoas brancas que, consciente ou inconsciente dos seus privilégios, estão gozando deles e não querem alterar essa ordem social. E não querer não significa necessariamente ser uma pessoa abertamente racista, mas significa ser uma pessoa que, por exemplo, não estranha ser um professor universitário, uma professora universitária, uma pessoa não binária que dá aula na universidade após quase 10 anos na instituição da lei federal de cotas, não ter concurso para negro. Isso é uma postura racista, porque beneficia os seus privilégios, ou seja, o grupo racial branco continua predominando no corpo docente, que é o cargo mais valorizado na universidade pública federal. E aí eu estou dizendo pública federal porque é o lugar que eu ocupo, mas tem vários outros, a gente pode olhar o STF, a gente pode olhar o legislativo, executivo no Brasil, são ocupados majoritariamente por pessoas brancas quando a maioria da população no Brasil é negra. Então, esse mito da democracia racial, esse ideário, ele opera para a manutenção do privilégio no Brasil que tem cor, é branco e tem gênero, é masculino. Então, essas são algumas contribuições que o pensamento marxista brasileiro pode contribuir e são pensadores e pensadoras negras, antirracistas, que estão interessados em mudar essa ordem de coisas que necessariamente implicará na mobilização e na participação das pessoas negras e indígenas, porque senão não terá revolução no Brasil. E a gente, de fato, precisa romper com esse discurso hipócrita de que vidas negras importam quando as ações não são acompanhadas para que as vidas negras importem, de fato. Eu sou uma pessoa que levanto, sim, a bandeira das vidas negras importam e ajo diariamente para manter essas vidas. E a branquitude que quem está com poder na mão precisa se implicar. Então, falar de antirracismo é uma pauta branca. Então, quando eu trago essas análises, é muito no sentido de dizer, olha, quem está com poder na mão precisa ser antirracista, porque antirracista é pessoa branca que pratica o racismo. Nós, pessoas negras, não temos como ser antirracistas e nem racistas, porque o racismo é uma relação de poder, é o que eu falei para vocês agora, é um processo sistemático de manutenção de privilégio. Então, só é racista quem tem esse privilégio, em maior medida brancos ricos e em menor medida brancos pobres. Então, a pauta antirracista é uma pauta branca, precisa ser promovida, precisa ser protagonizada por pessoas brancas para que a gente consiga avançar e que possamos continuar vivas, vivos, vives. Então, esse é um pouco da minha contribuição. Estou nas redes sociais como arroba corato sempre, então, quem quiser continuar trocando ideias comigo, pode me procurar por lá, a gente pode conversar. E aí, gostaria de agradecer a Fundação Perseu Abramo por esse convite, por esse debate, dizer que eu fico muito feliz de estar podendo socializar aqui parte das minhas pesquisas, que são de muitos anos, eu sou militante desde os 13 anos de idade, sou filha de uma mulher militante, de um pai, de um homem militante, meu pai já não está mais aqui, minha mãe está aqui, minha mãe Helena, que tem muito orgulho, é militante e me ensinou a lutar para um mundo mais justo, e desde os 13 anos de idade sou militante e venho produzindo, fui militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e aí venho, pelo menos, duas décadas elaborando e escrevendo, mais na última década, a respeito disso, e é sempre bom poder trocar esses conhecimentos, essas informações, sobre todo porque me interessa extinguir essa sociedade racista, que vê na população negra indígena a sua principal inimiga, quando na verdade o berço da barbaridade, da modernidade está na Europa, e a gente vê o caso do Vinícius que isso não foi superado. Então agradeço os ouvidos atentes, os ouvidos atentos, atentas, e seguimos aí em próximos diálogos. Muito obrigada. Obrigada.